Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora H Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme Mas na hora H Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme Mas na hora H Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá Não dá